Vou fazer uma abordagem, nesse momento, nesse curso, sobre o pregão presencial em primeiro lugar. Algumas das suas características como modalidade de licitação. Primeiro, como o nome já diz, haverá a participação pessoal das pessoas que forem ali participar. Eles estarão presencialmente no pregão, diferentemente do pregão eletrônico, que ninguém vai presencialmente, mas participam através da internet, de forma online. Há um credenciamento inicial no pregão presencial. Eu irei abordar de maneira mais efetiva daqui a pouco, num slide que vai ser apresentado um caracol, onde ali nós veremos todas as fases passo a passo do pregão. Então, ficará muito mais claro para você entender. Por enquanto, eu estou dando apenas uma visão quase que conceitual do pregão, como eu dei das modalidades da 8666. Então, é uma modalidade para bens e serviços comuns, existe um credenciamento, existe uma inversão de fases. O que é isso? Se você for na 8666, o rito de uma concorrência, de uma tomada de preços, é da seguinte forma. Primeiro, vai ser analisada a habilitação de todos os participantes. Aquele cuja habilitação estiver em ordem, agora será analisada a proposta dos habilitados. O pregão, não, ele fez uma inversão de fases. Ou seja, o pregão começa analisando as propostas de todos. Aqueles cuja proposta estiver em ordem, em princípio, vão por uma fase de lances, que não existe na 8666. E agora os lances são dados, daqui a pouco também nós iremos explicar como é que funcionam os lances. Encerrada a fase de lances, será detectado aquele mais vantajoso. Aí, então, será analisada a habilitação apenas desse, que ficou em primeiro lugar. Então, você vai percebendo que ele é muito mais ágil do que as modalidades da 8666 e muito mais rápido. Pregão eletrônico, algumas características. Tudo é feito online. O fornecedor, o interessado, ele tem que conhecer os principais sistemas eletrônicos que atuam fazendo os pregões online. Os dois mais conhecidos no país, no nosso país, é exatamente o Compras Governamentais, o Comprasnet, que é ligado ao Ministério do Planejamento, e o Licitações E, que é ligado ao Banco do Brasil. Existem outros sistemas, como a BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo. A Caixa Econômica Federal também tem o seu sistema. Mas os dois mais utilizados são esses dois, o Comprasnet e o Licitações E. E, basicamente, como é que isso funciona? Se você quiser, por exemplo, participar do Banco do Brasil, o Licitações E, o órgão público tem que ter a senha e o fornecedor tem que ter a senha, para que os dois possam atuar nesse sistema, por exemplo. O órgão público, o que faz? Ele vai em alguma agência do Banco do Brasil, através de autorização da sua autoridade competente, da sua autoridade superior, e ali, junto à gerência, demonstra o interesse de participar das licitações através do Banco do Brasil. Ali ele vai preencher uma série de requisitos. O Banco do Brasil, normalmente, cobra uma taxa. Mas, estando tudo em ordem, o órgão público recebe uma senha para o pregoeiro, uma senha da equipe de apoio e uma senha da autoridade competente. Muito bem. E o fornecedor que quer participar das licitações do Banco do Brasil? Da mesma forma, ele vai numa agência, ele demonstra esse interesse, algum funcionário deve estar capacitado para orientá-lo. Ele vai ter também que demonstrar vários documentos pessoais e da sua empresa. E, estando tudo em ordem, ele receberá também uma senha, como fornecedor. Agora, área pública e área privada têm suas respectivas senhas. Então, agora, a área pública, ela lança no sistema todas as características da licitação e ela vai demonstrando todo o processo, tem aviso de licitação igual um pregão presencial. E aí, quem atua no sistema do Banco do Brasil vai vendo os avisos de licitação. Quando ele vira algum aviso de interesse dele, ele sabe a data direitinho que ele deve fazer o procedimento no sistema. Agora, ele entra com a senha dele, vai jogar a proposta dele e aí começa todo o processo de licitação online, que também iremos apresentar daqui a pouquinho, num outro slide que iremos apresentar. Entende-se que o pregão eletrônico seja mais seguro que o presencial, até porque, em princípio, ninguém se conhece. Ele dá mais amplitude, porque o Brasil todo pode participar num processo licitatório, sem precisar se deslocar, criando uma economicidade também para o fornecedor e o empresário. Então, são características do pregão presencial e do pregão eletrônico. O órgão público tem a prerrogativa de tomar uma decisão, ele precisa ver as características do objeto. Se for alguma coisa muito restrita, é interessante ele fazer o pregão presencial. Se são produtos como material hospitalar ou coisas nesse sentido, é legal, é interessante que ele abranja bastante para que venham cada vez mais competidores, porque quanto mais competição, a tendência é que os preços diminuam e você pode escolher bem a sua qualidade. Então, de maneira geral, aqui são algumas nuances do pregão presencial e do pregão eletrônico que estão fundamentados na Lei 10.520 de 2002.